Fala, galerinha do YouTube e os espardas de volta com vocês aqui no Pixelmon E aí, trazendo atualização de novo, pessoal, aqui, ó, do Pixelmon E aí, e aí, tô aqui com o Lorde, e aí, Lorde E aí Você tá bonito com essa roupa Eu também, eu gosto dessa roupa, eu gosto muito dessa roupa Essa roupa de que mesmo? É do, dos Magma Então tá, estamos aqui de novo com o Ash Cat E aí, Ash Oi Tudo bom? Sim Dessa vez ele nos salvou, a gente tá no servidor dele, viu, pessoal É É, Ash e seu Pikachu Pikachu tá precisando de uma roupinha nova, assim, sabe Pikachu tá Espero que eles mandem ele logo É, e esse daqui eu não sei quem é não, quem é tu? Oxi, sou novato, sou novato A estrelinha, a estrelinha A estrelinha, a estrelinha Esse aqui tá no lugar errado, negócio dele lá no PokéCube, digo mesmo Né? Fez a atualização do PokéCube, né? Acho que você ia fazer Ainda que fazer, sabe? Então, pessoal Ai, 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 ai Vamos lá Continuando aqui, mostrando a atualização do Pixelmon Qual é o nome do Pixelmon mesmo, Lorde? Reforged Reforged É o Pixelmon Reforged É a continuação do Pixelmon original, pra quem não sabe, né? Sim E o que que nós temos pra mostrar hoje pra vocês? A gente vai mostrando aos poucos E hoje nós separamos algumas novidades, né? Que foram acrescentadas Muita gente comentou, Lorde, que ficou triste Porque não tem os Pokémons da sétima geração Ainda Então, pessoal Ainda, né, galera Ainda não tem Ainda Eles vão colocar Então, sossega Sim Mas, de qualquer jeito O que eles adicionaram foi muito bom Eu tô gostando Exatamente Então, vamos começar mostrando aqui Que a gente tá conversando demais Nós somos uns Papaléguas A Corsélia foi colocada, né? Sim Que é muito linda Então, tá aqui um outro Pokémon lendário Que foi colocada Só que ela é da quarta geração, pessoal Ela não é das gerações mais recentes Mas é um Pokémon lendário Tá muito bonito Lá no servidor eu tava escutando o barulho dela Que eu não escuto Eu não sei porquê Acho que é aleatório Fale comigo, por favor Você faz um barulhinho muito bonito É direto ou aleatório? Não, lá ela fazia direto Que ela não quer fazer Ela tá... Ela está tímida porque ela não tá em casa E esse Pokémon aqui É um Pokémon muito curioso, né? É porque ela faz dupla, né? Digamos, a dupla lunar Com outro Pokémon também, né? Lógio Sim Aqui eu botei Aqui no caso é o O bichinho aí que você vai mostrar aí É O Darkrai Darkrai, ó Então, esses dois aqui Eles fazem uma dupla lunar Dupla de lua Por que que eles são de lua? Não é temperamental não, pessoal É porque esse daqui Segundo as lendas, né? Ele causava pesadelos nas pessoas, né? É E enquanto esta daqui Digamos, acalmava os pesadelos E trazia os bons sonhos Essa daqui Esse daqui é da fase da lua nova, né? Que é aquela fase que você nem vê a lua, né? Que é só a escuridão E ela é da fase da lua cheia Que é aquela lua bonita Lua de apaixonada Brilhante e grande É Muito romântica, digamos assim Ainda bem que a gente vê mais ela, então Pois é, né? É Porque o outro é tão preto na noite preta Que não vai dar nem pra ver Vamos pensar Assim, assim Eu posso ser enganado, assim Mas sem gente batalhando com o Pokémon Zalika Não devia, eu acho Não sei, talvez sim, né? Quem? Né, Renate? Ele? Posso bater nele? Mostrando coisas que não pode mostrar, né? Vou ficar quietinho, assim, né? Ou deixar nenhum Pokémon no seu inventário ali Outro que foi colocado, pessoal É o aqui, ó O Capitão Caverna Você já assistiu o desenho? Eu já assisti Já sei Então, pessoal Mas não é o Capitão Caverna, não É o Tungroach Eu achei que ficou bem legal O que vocês acharam? Ficou bem legal Ele parece que tem Como é que fala? Aqueles cabelos de Dreads De regueiro Dreads, é Então Só faltou Ó, toquei A animação dele que tá foda Sim, sim E pra mim Ele sempre foi um Misterioso Porque Ele é todo coberto Pelo cabelo dele, né? Mas nunca mostrou ele mesmo, né? É só um olhinho Será que ele é Ou aquele Dick Dick não sei o que Da família Adams Lá Que tem um É, então Só pode ser o Mimiki Ah O Mimiki disfarçado Mas tá muito bonito Muito bem feito também, pessoal Eu gostei Muito dele Esse daqui Quem gostou Foi o Lord Windernat Digo mesmo Só que tem um detalhe Pra vocês Que tão Fazendo ele passar Na bunda de vocês A língua dele Tem um ácido Que corrói Onde ele passa, viu? Ah, é Limpeza A limpeza Então Esse é o Lick-lick, né? O Lamb-lamb É o Lamb-lamb Tá bem feito, viu? Tá bonito também O que vocês acharam? Bonito Tá bonitinho Tá Ele sabe qual é? Ele é a quarta forma do Madibu Ah, tá O Madibu aqui no Então ele é da quarta geração também E ele pode ser considerado um parente Daquele Pokémon chamado Lorde, sabe? Ah, é? É, porque Ele tem um grande apetite também Ele é comilão, Lorde Digamos que são primos, né? O Lorde, o Snorlax E o Lick-lick Mas o bom que foi feito foi pra comer Então, né? Ah, e bota a Mi também aí Que a Mi também é comilona É, a Mi é gorda Mi gorda Ah, a Mi gorda A Mi não é gorda A Mi é magrinha Gorda Eu sei Ah, tá vendo aí, né? Tá vendo, né? Tá vendo, né? Pelou Bom, pessoal E tá aqui o nosso lindo Nosso poderoso Nosso maravilhoso Nosso... Pra quem assistiu o filme lá É incrível, né? Esse vídeo aqui é muito OP, viu? É muito OP Sério, galera É muito OP essa coisa É muito OP O Roupa tá com medo O Roupa tá desaparecendo Nossa, muito fofinho, viu, gente? Então, este aqui é o grande Roupa Que aqui no Pixelmon Pra você Deixá-lo na forma mais evoluída Você vai usar justamente a garrafinha, né? Que no... Não pode dar spoiler Não pode dar spoiler Mas muita gente assistiu Pode dar spoiler Bom, mas... Ó, galera, é o seguinte Agora temos um pequeno spoiler Que não é tão grande Então, se você não quiser levar spoiler Não, você vai ter que te conhecer Eu tô te assistindo vendo Que eu não tô nem assistindo Como assim? Não, mas não mostra tudo, não O espírito do Roupa Malvado Foi aprisionado nessa garrafa aqui, ó Entendeu? Aprisionou Aprisionou Esse daqui é só o bonzinho Só pra constar isso É referência a gênio, tá? Né, parece o gênio da garrafa, né? Exatamente É com referências Referências Então, só que pra gente evoluir ele A gente vai ter que usar Essa garrafinha nele, né? Que uau Olha Cadê o braço dele? Cadê os braços dele? Aí, tem esse meu É isso Olha que lindo, gente Esse é o Roupa Na forma mais poderosa dele Cadê ele? Essas argolas que ele tem É muito poderosa São muito poderosa Então, pra quem não assistiu o filme Assiste lá, pessoal Porque é muito da hora Você vai ver uma briga Quem tem Netflix, ó Ah, tem na Netflix Fica a dica aí Pra quem tem Netflix É só assistir lá na Netflix Sim E uma coisa Como ele é um Pokémon Digamos que gênio, né? Então, o tema dele é Meio egípcio, né? Aquele pessoal da boinozinha, né? Parece que eu tô escutando agora Viu ele falando Ficaram surpresos? Opa, pode fazer qualquer coisa Ficaram surpresos? Porque o Roupa pode fazer qualquer coisa Não, e ele é muito animado E... Tá muito lindo, pessoal Vocês viram, ó Sério Muito perfeito Muito, muito, muito lindo Ele faz animações realmente Refrente a ele mesmo Tipo, igual no filme Agora já me enrou Se ele soltasse os anéis também E jogasse assim Então, se ele tivesse essa animação também Aí eu ia ficar louco E invocar os lendários Aí eu ia ficar louco, hein? Invocar os lendários também Sério, galera Esse bicho aqui é muito OP É um dos mais OP lendários Que tem ser uma OP Ô, desgustinha Pois é, né? Ele é da sexta geração Ele não é igual aos outros Que foram da quarta Ele é da sexta geração Ele é psíquico e fantasma Mas simplesmente fantástico Fantástico, fantástico Muito, muito, muito É fantástico Ó, observação Ele é psíquico e fantástico Quando tá em forma pequena Quando ele tá nesta forma grande Ele é psíquico e das trevas Dark Ah, realmente ele muda Ele fica da forma Dark Só uma coisa O nome dele continua lá embaixo É porque ele pisa até no nome Tá ligado, não? Rolou É Bicho piruleta mesmo É, o bicho piruleta, né? Bom, pessoal Então é isso aí O que eu mais queria mostrar Por enquanto é isso daqui A gente vai continuar trazendo outros pra vocês Mostrando um pouco Falando um pouco deles também Uhul Espero que vocês tenham gostado Boa sorte pra vocês conseguirem, né? Esta coisa linda aqui Quem estiver jogando mesmo Vai ser muito, muito, muito bom Então é isso aí Não esquece de deixar aquele seu like Pessoal, deixa o like aí Ou no vídeo Deixa de preguiça Deixa o like aí, ó Aproveito que você tá vendo o roupa aqui Então faz um pedido Pra ir pra sua vida Ele realiza pedidos, tá, gente? É, ele realiza pedidos Qual pedido eu faria? 100kg de coxinha Coxinha com café E vocês, pessoal? Que pedido vocês fariam pra ele? Bom, então é isso aí É segredo, é segredo Não, eu vou fazer um pedido Vou ver se ele atende Eu quero ver pelo menos 2 mil likes nesse vídeo E aí, roupa, atende? E aí? Vamos ver se o roupa é poderoso Então é isso aí, pessoal Valeu Até a próxima Obrigada, Ash Por estar disponibilizando o servidor Quase que não saio Disponibilizando o servidor pra gente Obrigada, Endernat De nada Fala, Endernat Que é uma voz grossa, Endernat E aí, gente? Tudo bem? Ah, precisamos treinar um pouco mais Oxi Valeu, pessoal Ui! Hey, I heard you were wild Wow 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 Ooh Ooh